Você sabia que os cartões American Express, Gold Card, The Platinum Card no Santander estão com anuidade vitalícia? É isso mesmo, se você sempre quis ter um cartão American Express e não conseguiu comprar Descão com anuidade vitalícia, agora você vai ter a oportunidade de solicitar no Santander e o principal, eu vou te ensinar a maneira correta nesse vídeo aqui de solicitar os cartões American Express. Ah, é isso aí, você acha que sabe a maneira correta, mas tu não sabe não, o miserável vai te ensinar. Então fica nesse vídeo até o final, porque tu tem absolutamente tudo a ganhar e nada a perder. Tamo juntos? Antes da gente começar, como já é de praxe no canal 3x3, você tem que ir prestando atenção aqui, porque vai estar passando vários e vários depoimentos de inscritos, membros e alunos no meu treinamento, a fórmula do crédito, que estão sendo aprovados em vários cartões, em principal hoje no cartão PortoBank F1 edição limitada, é o cartão que mais está aprovando agora. Inclusive eu fiz um vídeo que eu te dou todo o passo a passo pra você solicitar ele e conquistar a sua aprovação. Olha esse depoimento aqui, viu? Quando você segue as dicas do miserável e você conquista, é isso mesmo. Os que seguem estão conquistando, não só o Porto F1, mas vários outros cartões. E os demais que não acreditam, não seguem, não são inscritos mitos do canal, ficam aí só chupando o dedo e vendo as coleguinhas conquistarem. Então você já sabe o caminho, tá na descrição, no primeiro comentário, links que vão te levar direto pra aprovação de um desses cartões. Acesse seu cartão aprovado.com.br, site oficial do canal 3 por aí. Quando tu conquistar a sua aprovação, retorna no vídeo, deixa seu feedback nos comentários que eu terei o maior prazer em trazer o seu depoimento pra passar aqui no canal 3 por aí. Agora sim, sem mais delongas, vamos pegar o Amex no Santander com anuidade vitalícia, tempo limitado. Não perca nada desse vídeo e aprenda a maneira correta pra você solicitar o seu deplatio no card ou gold card no Banco Santander. Vamos lá. E está chegando a semana mais esperada aqui do canal 3 por aí. É a semana do cartão. É a semana onde sai mais cartão aprovado aqui no canal 3 por aí. Você não pode perder essa. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca pra receber todas as notificações. Porque na semana do cartão eu trago os cartões que mais estão aprovando. Porque eu quero ver o seu cartão aprovado saindo aqui do canal 3 por aí. Tamo juntos? Não perde não. Te espero na semana do cartão. Bom, o Santander começou com uma promoção de anuidade vitalícia no gold card, no deplatio, no card. Por um dia apenas. Isso ocorreu ontem, dia 27. Porém, acredito eu que fez tanto sucesso que o Santander prorrogou até amanhã, dia 29. Se continuar fazendo sucesso, eles vão ficar postergando igual o Bradescão fez. E nisso daí, quem ganha somos nós que queremos cartão bom e sem anuidade. Como vocês podem ver aí, tá dando isenção vitalícia pra sempre. Mas ó, vou pontuar uma coisa pra vocês. Se vocês acessarem o site do Santander, na hora de solicitar, não tem essa informação lá. Eu acho que eles estão fazendo algo tão rápido, tão em cima da hora, que não tiveram nem tempo ou interesse em fazer modificações no site. Mas fique tranquilo, já guarde essa imagem aí, pra poder valer a sua anuidade grátis pra sempre, caso você seja aprovado. Então vamos lá, a maneira convencional era o quê? Entrava na página do Santander, clicava aqui em solicitar o seu cartão. Aí você chegava nessa tela aqui, digitava o seu CPF, caso você fosse cliente, ia pedir a senha. E aí 99% das vezes dizia que você não tinha cartão pro seu perfil no momento e tudo mais. O Santander mudou isso. As solicitações do Amex estão diferentes. Agora, quando você clica em pedir tanto o The Platinum Card quanto o Gold Card, você vem direto pra essa página aqui, ó, oficial, pra solicitação do cartão do Santander. Não precisa se preocupar com o link aqui, ó, com a extensão, né, por ser um nome estranho, porque eu já fiz toda a verificação, inclusive no próprio site da bandeira, a Amex direciona pra esse link aqui, tanto do Santander quanto do Amex. Então essa é uma das maneiras pra você solicitar o seu American Express. Aqui você vai preencher a proposta de verdade. Vai preencher todos os seus dados, vai pedir RG, vai pedir nome completo, data de nascimento, endereço, qual a sua renda, telefone, tudo completinho. Mas, ó, menos de 5 minutos você mata essa questão aí e já fica sabendo ali se será aprovado ou não ou se vai rolar uma análise mais aprofundada, digamos assim. Aí, como eu falei, se vocês perceberem, ó, não tem nada falando sobre isenção vitalícia da anuidade. Mas fique tranquilo. Porém, até o dia 29 do 9 tá valendo. Se essa informação mudar, show de bola. Se não mudar, já era, pode ser cobrado sim anuidade, é melhor você se informar. Mas com relação a como solicitar, agora tá assim. É muito melhor do que você ficar dependendo exclusivamente se você tem ou não cartão pré-aprovado na sua conta. Agora aqui, você passa por uma análise de verdade. Já a segunda opção pra você solicitar o seu cartão Amex é direto no app Santander Amex. Baixe o app Santander Amex, digite o seu CPF. Depois que você digitar o seu CPF, vai aparecer a opção solicitar cartão. E aí você segue todas as próximas etapas pra conquistar o seu Amex. Lembrando, sempre é sujeito a análise de crédito e análise de crédito é aquilo, né? Uma parcela é aprovada e outra não. Independente do seu nome limpo. Mas uma coisa eu tenho certeza que vai fazer você ser aprovado. Score de crédito. Se você tiver o Score 800, porcaria nenhuma. Se você é inscrito, sabe que Score não entra aqui no canal. Eu já fui aprovado em diversos cartões com Score baixo, inclusive com Score bloqueado. Essa semana eu postei esse vídeo mostrando o resultado de 12 meses com Score bloqueado que mudou na minha vida. Esse vídeo tá imperdível, tô deixando aqui no card pra você. Se você quer saber a verdadeira influência do Score de crédito, esse vídeo é pra você. Galera, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele ajude vocês de alguma forma. Quer conquistar o seu Amex no Santander? Corre lá, anuidade grátis pra sempre. Aproveite essa oportunidade, porque a gente não sabe se o banco vai prorrogar. Já se você caiu aqui de paraquedas e gostou desse tipo de conteúdo, não tem outro caminho pra seguir. Tem que se inscrever, ativar o sininho, todas as notificações ou você vai perder conteúdo de suma importância. Deixa o seu like pra fortalecer. Tá com alguma dúvida? Teve um retorno positivo ou negativo do Santander? Deixa aí nos comentários. O Miserável terá o maior prazer em te responder. Mas, ó, antes de você sair, eu tô deixando aqui, ó, disponível pra você um ano de Score bloqueado, o que mudou na minha vida. E outra, você conhece o novo cartão Advantage do Santander? Não conhece? Tá disponível pra você aqui. Emenda com outro vídeo, que o Miserável te espera lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá! Tchau! 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 Tchau.